Ela tem um jeito próprio de se comunicar e de encarar a vida e expressa isso nos álbuns que lança. Tita Tulli surgiu no cenário drag há sete anos. A Tita surgiu muito de um desejo meu de botar uns desenhos, umas ilustrações que eu já fazia para fora do papel. Formada em artes, é design e ilustradora. Também costura os figurinos e faz a própria maquiagem. O novo projeto resgata ritmos do final da década de 1990 e início dos anos 2000, com referências nostálgicas. As minhas composições são todas baseadas em alguma coisinha que eu já vivi ou alguma fic que eu já inventei na minha cabeça. Tipo assim, meu Deus, isso aconteceu? Eu não sei. Mas é a partir dessas vivências, sabe? Desilusões amorosas, algumas perdas, alguns ganhos. E vai variando de música em música. Essa semana, Tita Tulli lançou o clipe do novo trabalho, feito em parceria com o produtor e de forma independente. Carceira, o que que houve? Por que que você tá chorando? Fui ao Dr. Shepard pra ficar com a McGueney de Padro e ele me deixou mais feia que a peiona do Shrek. Oh, não! Garotas, This is Tita's World. Vem assistir agora o clipe do Tita's World, que tá assim, um sabor. Foi muito bem produzido. Eu estou maravilhosa atuando com a minha amiga e eu tenho certeza que vocês vão gostar e se apaixonar pelo meu mundo. Quem não se apaixona? Então vem pro Tita's World você também, garota. Tita. Tita, Tita. 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 A CIDADE NO BRASIL